Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um unboxing aqui junto do After Tarot, que seria uma versão do Rider Raid, sim, algum tempo depois, né, que lê cada arcano, como seria o desenvolvimento daquele arcano algum tempo depois daquele momento em que a gente tem, né, no deck original. Hoje é só um unboxing, tá? Depois eu posso fazer outro vídeo comparando as versões e tudo mais. Aqui eu deixei até, ó, tá com um saquinho aqui pra abrir, pra ver junto com vocês aí, pra ter essa primeira impressão junto com vocês, tá? Tá? É da Lo Scarabio, não sei se fala assim, né, essa versão. O trabalho de arte é feito por Giulia F. Massaglia. Essa Lo Scarabio é italiana, né, pelo que eu saiba, acho que é assim. É, ó, feita na Itália, tá vendo? É Lo Scarabio, será que fala isso daqui? Lo Scarabio. Não sei como se fala, tá, gente? Então vamos abrir, estou curiosa pra ver. Aí tem um saquinho aqui. Ainda bem que eu peguei a tesoura. Certo, ó, a caixinha é uma caixinha simples, que acho que vai se estragar logo, né? Não sei se é uma caixa muito resistente, acredito que não, mas tudo bem, tá valendo, né? Essa, essa aqui seria, esse daqui seria o Dois de Copas, né? Tipo assim, o que que aconteceria depois daquele encontro das duas pessoas do Dois de Copas? Mas aqui seria alguns momentos depois. Aqui o gatinho, que bonitinho, ó, se enroscando aqui. Fofíssimo. Deixa eu pegar aqui. Que medo de rasgar alguma carta, né? Imagina. Os tarôs são tão caros, né, gente? É o preço de um rinho isso daqui. Praticamente a gente morre de medo de estragar. Deixa eu colocar pra lá. Aqui veio um livretinho, ó, um livretinho simples assim, normal, preto e branco. Não vejo ele aqui com capa dura, é uma capa molinha. É um livretinho em vários idiomas, acho que são cinco idiomas aqui. É isso mesmo. São cinco idiomas, tá? Tem um cheiro de tinta bem forte. Então aqui vai explicar. Tá, então aqui... Ah, tá, ó, é bem pequenininho, tá? A descrição aqui, ó, de cada carta é uma coisa bem simples, bem enxuta. É bem rapidinho mesmo. É só um resumo do resumo do resumo pra gente ter uma ideia do que o autor acha. Que depois vai ter em outros idiomas, tá? Tem italiano, tem aqui inglês, francês, né? Espanhol, tá bom? É só isso. Não tem nem aqui propostas de jogadas. Mas nós temos só as informações sobre os arcanos mesmo. Muito bem. Agora vamos ver aqui. Ó, esse deck ele é um pouquinho mais estreito do que os normais. As cartas são mais magrinhas, tá vendo, ó? Ele é mais estreito aqui. Quanto ao tamanho das cartas, ele não é tão grande não. Ó. O tamanho da minha mão, mais ou menos. Um pouquinho menor que a minha mão, tá? Mas aqui as cartas são mais estreitas, mais magrinhas mesmo. A qualidade da carta. Ó, esse daqui é o verso. Parece meio um símbolo Rosa Cruz, isso daqui não parece? Eu fui da Ordem Rosa Cruz já, sabiam? Durante quatro anos. Parece muito o símbolo Rosa Cruz aqui. Por que será? Sabe que tem algum significado isso? Então, esse daqui seria meio que uma propaganda. É, as cartas são meio fraquinhas, tá? Essa editora aqui, as cartas são fracas mesmo, tá? Não são grande coisa, não. Mas a gente compra, né? Porque a gente consegue... Como somos colecionadores, a gente tem aquele negócio de querer colecionar e ter vários, né? Então, vamos ver as cartas? Ó, a carta do louco aqui. Realmente, ele caiu do penhasco. Caiu do abismo. O coitado do cachorro ainda tá tentando acudir. E ele tá lá, cheirando a florzinha dele, ó. Viajando. O mago aqui, parece que ele realizou a magia, tá fazendo os elementos voarem. A sacerdotisa. A sacerdotisa parece normal, né? O que que tem de diferente nela aqui? Acho que é porque ela não revela o segredo, então não mostra o passo seguinte. Será que é por isso? Que todas as cartas mostram o passo seguinte, é que ela tá normal. Deve ser porque é segredo. A imperatriz aqui. Aqui um monte de bichinho. Acho que já se reproduziu, sei lá. Imperador. E arofante. Ele virou o livro. Ah, a carta dos enamorados, ela já tá dando a maçã pra ele aqui. E o anjo com essa espadona, caramba! A serpente aqui também. O carro. A carta da força. Ah, essa daqui é legal porque mostra, né? No outro deck, ela tá segurando a boca do leão aberta, que são os instintos. Aqui ela tá abraçando o leão, ou seja, é abraçando os instintos, a sombra mesmo, né? Eu acredito que seja isso. O ermetão aqui. Arranjou um amigo. Já não tá tão sozinho, ó. Tá vendo? Arrumou um cachorro. E até uma cobra pra ser amiga dele. A roda. Justiça. Justiça. Que a justiça não aparece pessoas aqui. Alguém foi acudinho enforcado. A carta da morte. Tem pedança. Conforme eu falei, gente, isso aqui é só um unboxing, tá? A ideia desse vídeo não é ficar explicando as diferenças das cartas, mesmo porque eu acabei de abrir, né? Não estudei essa ideia aqui ainda. Nossa, a carta do diabo já tá se pegando aqui, ó. Lembra que eles estavam só acorrentados? Agora eles já estão se pegando, ó. Caramba. E todo mundo rindo aqui, ó. Ai, que horror, gente. Não gostei desse daqui, não. Achei feia essa imagem. A torre. Nossa, aqui arrebentou mesmo a torre, ó. Essa torre é que me parece mais destruída do que as comuns. A carta da estrela já tá ali peladona. Ela sempre esteve pelada, né? A lua, apareceu uma pessoa aqui. O sol, as crianças já estão brigando, como sempre, né? Porque as crianças brigam entre si. Olha que legal o julgamento. As pessoas estão subindo, gente. É o arrebatamento, será? A carta do mundo. Interessante, né? As de copas. Dois. Essa aqui é a capa do nosso... Do nosso deck aqui. No três. O quatro. A pessoa emburrada já derramando as taças aqui. Lembra que ele segura uma? Que ele já tá derramando a água da taça. Cinco. Olha, apareceu um hominho afogado aqui. O que será que quer dizer isso? Seis. As crianças virando as costas e indo ao encontro de alguém. Sete. Ai, olha, ele pegou as coisas das taças aqui, estão segurando na mão. Oito. Alguém foi embora e chegou alguém novo. Gostei dessa daqui, achei interessante isso daqui. O nove. Essa aqui é a minha cara. Ó. O dez. Pagenzinho. Cavaleira. A rainha. Rei. Tô vendo que eu vou me divertir muito estudando esse deck. O as. Opa. O dois. Três. Quatro. Eita! Nossa, olha que interessante, né? Que essa carta aqui fala do apego, da pessoa que é apegada. Apego ou material, ou as ideias, ou as crenças do passado, né? Ou padrões do passado. Aqui mostra a morte chegando pra já cortar. Isso. Pensou? Cinco aqui. Essa carta aqui, essa aqui ficou feia, né? Credo. Não gostaria dessa aqui, não. Seis. Sete de ouros. Ele colhendo aqui o que ele plantou, né? Oito. Olha, trabalhador já fez até um negócio aqui, muito bem. Nove colhendo as uvas. Eu adoro essa carta aqui. E o dez. Ai, que bonitinho. Acho que aqui é o filho que recebe a herança, né? Será que é isso? Pagem. Apareceu um duende aqui, ó. Cavaleira. A rainha. Gostei dessa aqui. E o rei. Opa. O as de paus. Dois. Olha, ele tava sozinho, lembra? Que esse tiozinho aqui tava sozinho? Apareceu uma companheira pra ele aqui, pra fazer os planos pro futuro. Três. Olha isso aqui, a águia que vê de longe, né? Que planeja. Que vê por cima, assim, e consegue fazer um planejamento, porque tem uma visão global das coisas. Quatro. Eu gosto muito dessa daqui também. Cinco. Lembra que essa daqui eles estavam brigando? Será que cansaram de brigar? Seis. Ai, essa daqui, olha. Ele era vitorioso sozinho, agora ele arranjou alguém também. Sete de paus. Nossa, aqui ele foi pra briga mesmo. Antes ele tava só se defendendo, agora ele tá, ó. Lembra que ele tava aqui em cima se defendendo? Agora ele desceu do morro pra bater no povo aqui. Tipo o Bruce Lee, não parece? Oito. Nove. Arrumou um companheiro pra ser resistente aqui com ele, ó. Dez. Esse aqui cansou de carregar o mundo nas costas. Pagem. Cavaleiro foi pro Egito. O que será que tem a ver o cavaleiro com o Egito, gente? Quero saber. A rainha. O gato caçando aqui esse... Como é que chama? Lagarto, né? Olha o gato. É a cara do meu gato isso daqui. Interessado em caçar o bichinho. Tem muitos significados, né? É pra sentar e olhar com calma isso daqui, gente. Tô só mostrando rapidamente, tá? Mas pra isso tudo é muito bacana mesmo. Ar de espadas, ó. Que legal. Dois. O três. As espadas saíram do coração da pessoa, ó. Ou seja, tá doendo menos. O quatro aqui foi... A moça foi acordar o cinderelo que tava dormindo. Cinco. Ele ganhou a briga, ó. Será que é isso? Esses daqui acho que desistiram de lutar com ele. Olha que legal essa carta. Seis de espadas, ela chegou a outra margem. Olha que legal. Lembra que ela tava atravessando com a criança? Agora ela chegou. Ao destino. Sete. Ah, olha que legal essa daqui também. É a carta do ladrão, lembra? Aqui, ó. Uma armadilha pra ele. Tipo, ele tá se achando o espertalhão. Ele vai pisar aqui. E vai virar quem? Um enforcado. Será que é isso? Vai pisar aqui e vai virar enforcado? Enforcado pelo pé? O oito. Aqui tá recebendo ajuda pra se libertar. Ai, que legal. O nove, ó. Enfrentando os medos. Enfrentando a ansiedade. Tipo o Harry Potter, quando foi aprender o feitiço do guarda-roupa lá. Lembra do Ridículos? Pra enfrentar o papão. O... Ele tinha morrido, né? Tava com as facas nas costas. Agora alguém tava... Ou socorrendo ou velando a pessoa. Pagem. Esse aqui arruma briga, né, gente? Como esse Pagem arruma briga, meu Deus? Cavaleiro. Ai, que agressivo. Cavaleiro é muito agressivo também. A rainha. Acho que ela tá amolecendo um pouco. Olha lá, olhando a borboleta. O rei também fez um amiguinho, ó. É isso aí. Muito bem. Me contem o que vocês acharam desse deck aí nos comentários. Eu achei bem interessante. Tô vendo que eu terei momentos muito agradáveis. Estudando esse deck aí. Acho que vai ser bacana. Certo? Bom, falei tudo o que eu ia falar. As qualidades das cartas. O verso. Isso, isso e aquilo. Então tá tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê muito em breve. Conheça o meu outro canal. Que é um canal só de tarô. Tá? É o Ariela Tarô. Também me acha no Instagram. Que é o arroba arielatarô. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vocês vão achar lá. Tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.